Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH Box AGT20. Dia dos pais está chegando e que tal uma promoção mega especial? Pai alegre, filho feliz. Nas compras, acima de 20 reais, você ganha um relógio na hora. Aí você deve estar pensando, lá deve ser tudo caro, né não? Marlon, quanto custa uma camisa aqui no box? Apenas 20 reais. É isto mesmo, camisas a partir de 20 reais. O presente do seu pai está aqui no Shopping Oiapoque BH.